Rapaz, Saluteal Filó, isso tudo é pó, irmão. Na mala do carro do sargento, tá brincando, boa tarde pra você. Você não tá confuso na informação? Não foi o sargento que prendeu algum traficante, não? Não, não, Isabelle, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Isso aí foi um policial militar sendo preso pelos próprios colegas de farda. O agente foi identificado como Ricardo Rangel da Silva. Ele é lotado no terceiro batalhão da Polícia Militar do Meier, na capital. Ele foi preso em flagrante por colegas do 25º Batalhão, lá de Cabo Frio, com esse carregamento de cocaína que você viu ali, que seria entregue no Morro do Limão, no Jardim Esperança, comunidade lá de Cabo Frio, Isabelle. No momento da prisão, ele iniciava o descarregamento dessa droga. Eram 11.660 cápsulas de cocaína armazenadas na mala do carro dele. Agora, além disso, também foram encontrados com Ricardo Rangel, 4.700 reais em espécie, e a pistola funcional dele, que é a pistola da corporação, inclusive, né? A droga estava empacotada nos sacos, como vocês viram ali. Ele foi levado pra delegacia de Cabo Frio, onde o caso foi registrado, e depois foi conduzido pro batalhão prisional da Polícia Militar, que fica no Fonseca, em Niterói, Isabelle. Agora, imagina só, né? A Polícia Militar ser acionada, porque eles já tinham informação de que o carregamento de drogas ia chegar nessa comunidade, e quando vai lá pra dar o bote, encontra um colega de farda, né? Foram verificar os documentos, estava lá a carteira de policial militar. A gente pediu uma nota aqui à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que apenas confirmou essa ocorrência, mas não informou o que será feito, qual o procedimento a partir de agora. Só que a arma dele foi recolhida, porque era a arma usada, é a arma da corporação, inclusive, que ele estava no momento. Então, a arma foi recolhida e ele permaneceu preso lá no batalhão prisional da Polícia Militar, Isabelle. A partir de agora, prisão, flagrantão, expulsão, Barça. Faz como? Batom na cueca real. O procedimento já tá aí, ele tá preso em flagrante. Primeiro, parabéns à Polícia Militar, né? O caso que mostra... É um sargento, né? Imagina você bater e tá o sargento lá, cheio de pó, no porta-mala. Era um traficante, na verdade. Traficante. É um traficante, né? A gente... O acesso às corporações é por concurso público, você não tem como controlar. Concurso público não vai aferir caráter, né? Infelizmente, entram vagabundos também nas corporações, né? Então, parabéns à Polícia Militar que mostrou que era um vagabundo lá, mas que não se confunde com a Polícia Militar. Ó o Celeste na tela. Os policiais... Como o policial digo, é uma vergonha, sargento. Não é traficante. Mas os policiais mesmo fizeram o trabalho de polícia. Foram lá e prenderam esse traficante e o procedimento agora é o seguinte. Tá preso, tá preso, vai ser que foi preso em flagrante, caminhado à justiça, vai responder como tráfico de drogas. Mais uma pergunta agora, pra cair no colo da civil. Pra onde ele levava esse pó todo, hein? Olha a quantidade, isso não é pouco, não. Parece que entrar numa comunidade... Parece que a informação que tava sendo levada pra dentro de uma comunidade. Mas uma comunidade aí, lá de Cabo Frio ou, Salô? Isso aí, Isabelle. A comunidade é o Morro do Limão, fica no Jardim Esperança, é uma área lá dominada pelo tráfico de drogas. É a mesma região, lembra daquela situação lá dos seguranças que foram mortos dentro de uma comunidade, lá em Cabo Frio, a comunidade do lixão também fica nessa região ali do Jardim Esperança. Isabelle é uma área bem perigosa, dominada por traficantes, né? O crime impera lá nessa região. E era pra lá que toda essa carga de cocaína era levada, Isabelle. A mando de quem, pra quem, agora a civil tem que falar qual era a rota, porque isso era uma rota pra te chavar, pra conseguir. Você para lá, o cara, sargento, pode ter passado já... Pode não, com certeza, já é o traficante, né? Com certeza, abordado. Não, eu sou sargento. Porque assim, ó, primeira coisa, quando os policiais pararam, ele falou, não, minha gente, sou sargento, sou não sei o quê. Os policiais mantiveram a bronca e falaram, não, não. Porque alguém deu ele. Não, não, não. O senhor abre aí o porta-malas e tava lá. Porque a primeira coisa, tenha certeza, que quando parou, e ele já deve ter... Quem não deu antes, fala, não, eu sou sargento. Ah, beleza, sargento, aquela coisa toda. Com certeza, os caras mantiveram ali, porque tinham a informação, isso que é bom, a informação. E bancaram, ele foi dedurado. Esse traficante aí, que se passava de sargento, foi dedurado. Isso alguém bateu aí, ele, fácil. Porque ele já devia ser o traficantão há muito tempo. Segundo ponto, com certeza, ele era usado, por quê? Por ser sargento, poderia te chavar e tava se aproveitando. Traficante da pior espécie. Sem dúvida nenhuma. É a famosa inteligência policial. Com certeza, os policiais militares tinham informação, né, de que ali tinha um carregamento de drogas. Sim. Ele usava a carteira dele justamente pra não ser parado, né, pra poder se livrar de uma blitz. Ó, tem uma blitz ali, olha só, não, sou colega, não, tudo bem. Não, do jeito, sou sargento. Então, pra passar em blitz, mas como aí já tinha informação, graças a um trabalho bem feito de inteligência, eles foram lá e pegaram o sargento. Pegaram o sargento, não, pegaram esse vagabundo traficante. Mas, gente, mas é muita droga, é um porta-malas cheio. Ô, Salu, isso era pó, já pino, pronto pra venda. Embaladíssimo. Pronto pra venda, Isabelle. Eram 11.660 cápsulas de cocaína, aquelas cápsulazinhas, já prontas pra venda. E, além disso, dinheiro, né? Havia ali 4.700 reais. A gente não sabe se era o que ele ganhava pra transportar essa droga, ou se ele mesmo traficava essa droga. O que você disse agora, a polícia civil vai investigar aí, né, de que forma, de onde veio esse material, né? Quantas viagens esse policial deve ter dado aí pra essa região, lá pra essa comunidade lá em Cabo Frio, né? Até que ponto ele tinha envolvimento aí com o tráfico de drogas lá da região. Então, assim, não é pouca coisa. Você viu ali que tava na mala, né, Isabelle? Não teve nem o trabalho de esconder, não. Eu acho que a certeza da impunidade era tamanha que ele deixou ali, o material tava exposto, né? Abriu a mala, opa, deu de cara com a droga. Eu não sei, porque, né, não somos mercado consumidor, graças a Deus. Mas basta, é, policial, não sei se a polícia sabe. Um pino desse vale quanto pra vender, será, mais ou menos? O que? Ainda não tem nem noção. Será que a droga também inflacionou? Com certeza. Não, porque agora o mercado tá aí, não pode a polícia entrar no morro. Sei lá, vamos botar um... Não, inflacionar não inflacionou, não, mas... Mas... Um pino desse é caro, só pra fazer uma conta aqui. Vamos botar 70 reais? Deve ser mais caro. Eu não sei, porque existem diversos tamanhos, né? Mas vamos botar aí 70 reais. 70 reais. 11 mil. 50 reais. Quase um milhão tinha. Quase um milhão de reais em droga, em pó, no porta-malas. Você tava pronto pra vender? Quase um milhão aí, a polícia deu o bote no traficante, que não é sargento coisa nenhuma. Valeu, Salu. Qualquer informação, direto do nosso plantão da redação. Porque o Eduardoedly, o Corinthians, que já teve um milhão. Vejinho, no tio.